Valeu, valeu, eu quero mostrar aqui, esse rapaz está desaparecido, não é isso? Está desaparecido esse rapaz, bota. Por favor, por favor, me dá aí, olha aqui, frisa aí por favor. Esse rapaz está desaparecido. Por favor, se você tem novidades sobre ele, é... Olha aqui, ó. Juan Carlos Silva Rodeiro, 32 anos, ele é vendedor. Está desaparecido desde a última terça-feira na Vasco da Gama. Olha só, Léo do Parangolela gravou cenas para o clipe da música Negro Lindo. A Câmara do Bocão fez o registro, foi no Salesiano, aqui em Nazaré. Veja aí a chegada dele, a cobertura completa. Foi ontem à tarde, veja aí. A gente vem na linha mais coreografada, né? E o Negro Lindo é uma coisa mais de conceito, vamos dizer, mais de mensagem, né? Aquela coisa da nossa raiz mesmo, dá valor mais à nossa origem que a negritude, vamos dizer. O Negro Lindo vai estourar mais do que o Rebolejo? Rapaz, eu não... Mas é essa, né? É, claro, sempre. A gente se pensa, é, claro. Deus queira, né? Mas é difícil, mas não é impossível, assim. Uma banda, qualquer banda, é, explodir duas, três músicas uma atrás da outra. É meio que difícil isso. Claro, tem banda, não é impossível, volto a dizer. Mas sonhamos, estamos sonhando, né? Na verdade. Agora, é aquela história assim, né? De que cada dia tem que se matar um leão, né? É, é verdade. A gente, agora com o sucesso do Rebolejo, a galera fica mais na expectativa. Pô, o que será que vem agora do Parangolé? Tem que vir com outra música que vem ao mesmo sucesso, tanto ao Rebolejo. Só que aí a galera não sabe que isso aí é questão de sorte também, né? Negócio de música estourar assim, a gente não escolhe. Tem o povo que diz, ah, essa música é legal, gostei. Aí o povo abraça e o povo que deu aí. Eu sempre falo, o Rebolejo crescendo, o Parangolé crescendo, não vem só crescer o nosso, a nossa banda Parangolé, a nossa produção, a produção, a produção, a produção. Acho que cresce o segmento, o movimento do Pagode. Graças a Deus também, esse momento aí. E pra mim não é momento que eu não gosto de falar essa palavra, é momento. É, eu gosto de dizer, não, isso aí que vai ser eterno. É difícil a gente fazer uma música pra que vamos ver um sucesso e dar pau, o Paul Rebolejo. Mas vamos trabalhar pra que venha manter isso, sabe? E quando me vem, abre os braços, me tem um sorriso. Sou eu, negro lindo. Sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Sou eu, negro lindo. Sou eu, negro lindo. Presta aqui, ó. O Felipe, negro lindo, na verdade, veio mais pra fortalecer as nossas origens, como eu falei. A galera pode esperar que vai ser vários, assim, tipo de roupa, de cenário, enfim. Vários personagens, né, pra resumir. Tem um executivo, tem um cara que joga basquete, tem um capoeirista, tem um playboy, né? Então, assim, a gente vem sempre inovando pra que vocês, público que curte a gente... Qual que eu me identifico mais? O que eu me identifiquei mais foi o executivo. O executivo... Não dá pra lá, né? É, aqui eu tô fora. Se for no chão, eu vou. Eu dou uma tapinha. Mas, aqui na mão, não dá pra lá, nada. Fazer me simpatizei mais com o executivo, com a coisa meio que americana, que eu sou fã. Esse negócio de hip hop e tal, de rap soul, enfim. Aí eu me identifiquei mais, mas os outros também foram maravilhosos. Agora vamos ver esse do basquete aqui, pra ver se vai rolar, né? Dá pra acertar ali, né? Agora a partilha de basquete. Pra finalizar o clipe do Parangolé. Da música negro lindo. Sou eu, negro lindo. Eu sou eu. Olha, sou eu, negro lindo. Eu sou eu. Olha, sou eu, negro lindo. Eu sou eu. Olha, sou eu. Beleza, beleza, Léo. Vamos voltar ao circo. Ana Paula, você tá onde, Ana Paula? Eduardo, é o seguinte. Eu... O pessoal... Ai! Peraí, rapaz! Peraí, os Eduardo pediram pra eu fazer aqui em cima da lua. Peraí, gente. Peraí, estão brincando comigo, os Eduardo pediram pra eu ficar em cima da lua. Meu Deus! E disseram que ia ser baixinho, velho. Tá vendo aí, Robson? E suspenderam a lua, Zé Eduardo. Eu e... Rapaz, velho. E aí, Robson? Robson, você... Enganou, hein, Robson? Robson, você é escroto. Ele disse que Ana Paula pede na lua, velho. Você é escroto? Ana Paula pediu pra ir à lua. Bota ela na lua de novo aí e sobe com ela, vá. Não, você não é creio. Agora bota a Robson. Vá, Ana Paula. Ô, Zé Eduardo. Sou o bar. Rapaz, Zé, soubeu. Vá. Eu não tenho tempo, não. Um minuto, vá. Vá, Robson. Vá na lua. Vá na lua. Segure direitinho, viu, rapaz? Vá. Menino, não aqui do lado. Vá na lua, Robson. Vá na lua, cortou o pé disso, tá lhe esperando. Bote lá em cima no alto, naquele altão. Isso. Lá em cima. Tchau, Robson. Aí. Agora desça do jeito que você desceu comigo, vá. 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 Desça do jeito. Valeu. Olha o segredo da mala aqui, ó. Tô ligando agora pra você. Olha aí. Olha aí. O que tem dentro da mala? O que tem dentro da mala?